Chegou o meu vídeo. Foram três anos em que muita coisa aconteceu. Algumas ruins, mas na maioria coisas maravilhosas. Passamos por Apuros e até chegarmos aqui. Quem diria que depois do dia do pneu furado, faremos aqui hoje. Com Deus entrega nossa história e liga a vida. Ele escreveu o jeitinho que tinha que ser. E eu agradeço ele por colocar isso na minha vida. Você é tudo que eu pedi para Deus. Menos a hora que você está trazendo para fazer Romar. Para eu ficar tudo bravo. Nós somos tão diferentes, e aí nós somos tão iguais. Quando eu penso em algo, você já sabe. E vice-versa. É impressionante quando eu vou dizer algo, você diz exatamente a mesma coisa. Que se a gente tivesse convidado. Isso que é sintonia, essa é a conversa fiada. Nem sempre vamos concordar com tudo. Nem sempre tudo será mil maravilhas. Mas o que sempre vai existir é meu amor por você. Prometo que nunca vou deixar de faltar amor e pipoca. O resto a gente vai ser tão bom. Eu te amo. Antes de ler. O meu tá parecendo com o seu. A sintonia é demais, gente. Chegou o nosso grande dia. Abençoado por Deus. Quero dizer obrigado à vida. Obrigado ao mundo. Obrigado a Deus pelo amigo e companheiro incrível que eu tenho. É, Barbudinho. Você chegou e bagunçou tudo. Mas entra para mim o sabor. Eu dizia para todos, inclusive para mim mesma. Jamais irei ter outro relacionamento. O tempo foi passando e a frase foi mudando. Bom, mas se for para ter um relacionamento, que seja cada um na sua casa. Sem muita demora, você já havia tomado conta do controle remoto, de um lado da minha cama e do meu coração. Você não imagina o quanto sou grata a você por ter me feito me dar de ideia. A vida ficou mais colorida quando você chegou. Você me conhece melhor do que ninguém e ainda assim consegue me amar. Eu não sou fácil. Exatamente há três anos, meu príncipe encantado chegou no uno verde caindo nos pedaços. Seu jeito atrapalhado de ser me encontrou no áudio de cara. Não foi difícil me apaixonar por você. É engraçado como somos diferentes. Ao mesmo tempo, tão mais. Às vezes, dá até medo quando um completa a frase do outro. Ou adivinha o que está pensando. A conexão é que é forte. Estamos ligados para todo sempre. Quando tem algum problema, é para você que eu vou reclamar. Quando estou triste, é nos seus braços que eu vou chorar. Quando estou feliz, é com você que eu quero compartilhar. Quando tem uma fofoca, é para você que eu quero contar. Você é meu melhor amigo. Viva comigo, ria comigo, faça amor comigo. Continue cuidando de mim e da Giovana, que serei sua esposa para sempre. Le amo, coisinha. Le amo, coisinha. Le amo, coisinha.